Embraer apresenta o Super Tucano na Ucrânia. A Embraer participou da Feira de Aviação Internacional na Ucrânia, em Kiev. Durante o evento, a fabricante brasileira apresentou o A-29 Super Tucano, a aeronave de ataque leve e treinamento avançado. Embraer apresentou o Super Tucano e o C-390 para evento militar na Ucrânia. O fabricante brasileiro espera obter novas parcerias com países do leste europeu. A Embraer participou de um evento militar na Ucrânia, onde apresentou um A-29 Super Tucano e um C-390 Millennium. O foco da participação no evento é promover os modelos no mercado do leste europeu, onde diversas nações, incluindo a Ucrânia, buscam renovar a frota de suas forças aéreas. A exposição Arms and Security 2021, tendo como palco a cidade de Kiev, capital da Ucrânia. O evento, que serve para demonstrar armas e sistemas de segurança de última geração, contou com a presença de 332 empresas, sendo 35 estrangeiras, representadas por 13 países. O fabricante brasileiro aproveitou o evento para exibir o A-29 Super Tucano para as autoridades ucranianas, que buscam novas plataformas de ataque leve para substituir os obsoletos L-39 e Su-25 de algumas séries. A Ucrânia está realizando avançados estudos para modernizar a sua frota aérea no período de 2021-2035 e deverá recorrer a fabricantes internacionais em diversos casos, vistos as poucas chances de manter a tradição de operação de aeronaves de combate russas. Ainda que conte com a sede da Antonov, a Ucrânia não possui histórico de construções de aeronaves de combate, sendo todo o seu arsenal herança da União Soviética, com as relações entre Kiev e Moscou bastante abaladas após a crise da Crimeia, a operação de caças russos se tornou ainda mais preocupante. Considerada a empresa de defesa com o maior faturamento do mundo, a Lockwell Martin participou do evento com as aeronaves F-35 Lightning II e C-130 Hércules e o F-16 Fighting Falcon, ainda que não existia as perspectivas de exportação do F-35 para a Ucrânia. Sua presença teve como objetivo demonstrar a grande capacidade do caça e serviu como alerta simbólica à Rússia. Segundo a organização da feira, a Embraer é considerada um parceiro estratégico da exposição aeroespacial. Resta saber se a parceria também renderá importantes contratos, principalmente em um momento em que a fabricante brasileira está em busca de novos clientes para o C-390, ao mesmo tempo que celebra as dezenas de A-29 Super Tucanos exportados para diversos países do mundo. O Super Tucano possui dois canhões calibre .50 internos montados na asa com 200 cartuchos de munição cada. Ele pode ser carregado com mísseis de RR-IM-9L Sidewider, bem como bombas de uso geral ou guiadas com precisão. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade.